Agora deu raiva, hein? Mostra aí minha irmã aí, meu amigo. Olha a técnica. Mostra a tela agora. Por enquanto é preciso. Agora estou errado, mano. Não sei se eu já peguei a escumação. Acho que já peguei a escumação de 10 vezes. Eu já peguei a escumação de todos. A gente pode... Tá com um mês pariado e três, três depois. E aí E aí E aí E aí Não, depois tu olha boy Tem que jogar mais grudo, boy Eu vou lá para lançar os perones Antes de sete horas? Sim Olha só Tá com dinheiro aí? Tô com dinheiro Ó Não vou cortar o cabelo Isso meu garoto, isso meu garoto, consegui. É só assim, até o final? É, não apanhei mais não, cara. Ximare, gostei que eu sei vim na boca agora, não foi muito bom. Depois disso. Oza, tem alguma parte mais importante do que isso aí, a nossa tripla? Oza, tem alguma parte mais importante do que isso aí, a nossa tripla, 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 a nossa tripla. Oza, tem alguma parte mais importante do que isso aí, a nossa tripla, 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 a nossa tripla. Oza, tem alguma parte mais importante do que isso aí, a nossa tripla, a nossa tripla, a nossa tripla, a nossa tripla, a nossa tripla. Oza, tem alguma parte mais importante do que isso aí, a nossa tripla, a nossa tripla, a nossa tripla, a nossa tripla, a nossa tripla.